Música Lá de volta com a sua revista eletrônica diária, sempre lembrando que você interage com a nossa produção pelo nosso facebook.com.br amazônia agora, deixando o seu recado e também curtindo as nossas publicações e muito obrigada a você que já foi lá e deixou o seu recado pra gente. E agora vamos falar de uma campanha que foi lançada no dia 23, sexta-feira, aqui no AmazonSat, que se chama hashtag Eu Me Comprometo. A Juliana já está aqui ao meu lado, Juliana Pazuello, ela que é assessora do canal e vai falar pra gente um pouco mais a respeito dessa campanha. Juliana, boa tarde. Seja bem-vinda ao Amazonia Agora. Obrigada. A campanha tem como objetivo mostrar que pequenas atitudes podem causar grandes melhorias na preservação do meio ambiente. Então o que nós fizemos? Nós lançamos a hashtag Eu Me Comprometo, que tem como objetivo mobilizar os internautas e os telespectadores e a gente convida todos vocês a postarem fotos nas mídias sociais com essa hashtag Eu Me Comprometo, mostrando como que vocês fazem pra reduzir o desperdício de alimento, pra economizar energia elétrica, pra trocar uso do automóvel ou do ônibus por bicicleta e pra qualquer outra ação que ajude a preservar o meio ambiente. A gente quer saber o que você, telespectador do AmazonSat, internauta, faz pra preservar o nosso meio ambiente. E tem também a questão de trocar as sacolas plásticas pelas eco bags, não é isso? Tem, tem a questão da redução do uso de sacolas plásticas, dos sacolas descartáveis, que faz o mal danado pro nosso planeta também. É verdade. E o AmazonSat é sempre preocupado em estar mostrando pra você, telespectadores, as riquezas da nossa Amazônia, os cuidados que a gente tem que ter na questão da preservação do meio ambiente. E essa campanha surge também porque no mês de junho é comemorado também o Dia do Meio Ambiente, no dia 5, não é isso? Isso. A campanha tem como objetivo justamente comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5 de junho. Então o que nós fizemos? Nós lançamos na sexta-feira a campanha e vocês podem postar as fotos até o dia 31 de maio. Nós vamos escolher cinco fotos onde elas vão passar na abertura do programa Amazônia Agora. Ah, bacana. E essas fotos também, além de serem exibidas aqui no programa ao vivo, a gente vai estar disponibilizando também no Facebook do programa e também no Facebook do AmazonSat, não é? E nas outras mídias sociais também, tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito bacana. E essas fotos, como é que o pessoal de casa pode fazer? Pode usar a criatividade, Juliana? Ah, as fotos ficam à vontade pra fazer o que vocês acharem melhor. Qualquer maneira de expressar a maneira que vocês contribuem com a preservação do meio ambiente. A gente só pede que tentem se manter no foco da redução de energia elétrica, da redução do desperdício de alimento, da redução do uso de sacolas plásticas, da reutilização do plástico, principalmente das pets, o que é uma boa também, e na redução do consumo elétrico. E é importante também lembrar de não esquecer de colocar a hashtag, eu me comprometo. Isso, tem que marcar a foto com a hashtag. Pra poder estar participando dessa campanha que, lembrando, foi sexta-feira, não foi? Isso, a campanha teve início na sexta-feira e vai até o dia 31 de maio, no próximo sábado. E, Juliana, essa é a primeira de muitas outras campanhas também que o AmazonSite vai estar realizando, né? Isso, esse ano a gente está programando diversas campanhas com outros temas, mas sempre levantando também a questão da sustentabilidade. Entendi. E a gente tem também, a gente conseguiu a foto dessa campanha pra mostrar pro pessoal daí de casa, se interagir do assunto. E quem tiver mais informações, Juliana, pode acessar algum site, o Facebook, pra ter mais informações a respeito desse assunto. Pode, pode entrar na página do Facebook do AmazonSite, que é facebook.com.br. AmazonSite e mandar mensagem em box pra gente, perguntando como é que faz pra participar. E lá também, no Facebook, tem a foto explicando todas as regras da campanha. Bacana. Parabéns pro AmazonSite, não é mesmo? Sempre se preocupando com essa questão do meio ambiente. Então, vamos lá. Vamos reforçar a campanha pro pessoal daí de casa. Como participar, até quando participar e o que tem que colocar na foto. Vamos repetir. Bom, a campanha teve início na sexta-feira e vai até o próximo sábado, dia 31. A gente tá convidando todos os telespectadores e internautas a participar postando fotos das atitudes que fazem pra contribuir com a melhoria do meio ambiente. As fotos podem ser da redução do uso da eletricidade, da redução do uso do plástico, da redução do uso de sacolas plásticas, do como faz pra diminuir o desperdício do alimento, que é muito grande também. Então, tudo isso contribui pra nossa preservação. Ok, Juliana. Muito obrigada por ter vindo aqui no programa e divulgado essa campanha, mais uma campanha que o AmazonSite vem realizando. Só lembrando, tem que tirar a foto, colocar a hashtag, eu me comprometo. E no dia 31 você tem a semana inteira ainda pra correr, ainda há tempo de você fazer essas fotos. Porque até do dia 1º até o dia 5 serão selecionadas as melhores fotos, não é isso? E aí a gente vai estar divulgando aqui no programa Amazônia Agora, no nosso Facebook e também nas outras redes sociais do AmazonSite. Muito obrigada, Juliana. Obrigada e participem. Ok, então tá aí feito o nosso convite pra você participar, contribuir nessa campanha que é muito importante. O mês de junho é o mês do meio ambiente da conscientização. Várias campanhas, várias ações serão realizadas e nós com certeza estaremos presentes nesse momento. A gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Amazônia Agora pra você. Amazônia Agora pra você assistir normalmente. Amazônia Agora pra você assistir. Amazônia Agora pra você assistir.